Se decidir voar, deixa pra trás as feridas Se busca o seu lugar, deve ir, deve ir e o céu tocar Tristeza só pra lembrar a razão do seguir, mesmo que adorar Jura, 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 jura Me cansar de ser aquela bomba, que fracasso Hoje sou o exemplo de um garotaco Que me pegou, foi só de vontade Me fez a vontade do chão, foi autoconfiada Me pegou na visão, e me no combate, em suavidade Me torna destaque, visão da palma Cheia de coragem, não amante na cara Enquanto eu respiro, mando uma luta na parede Eu seguia fazer caindo, não valeu nada Eu mostro tudo que não aguento, é capaz Bailar não é o fim, eu aprendi assim E persistindo, virei a gurão do fã Então vejo tu ir, o poder cai em mim Se a tinta não fica, sem parar Prega todo dia, vila, vai notar Que nenhuma cara pode me amalar Tipo, garota, jura, 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 jura